Boa noite, senhoras e senhores. Mas não tem como hoje não falar do dia de Yom Kippur. Mas vamos falar não só em si do dia do Yom Kippur, e sim dos dez dias que nós nos encontramos de Rosh Hashanah até Yom Kippur, chamados da Sede de Metshuva. Morae Virabotai, Hazal falam de Rishu Hashem Ben-Mateo, porque esses dias, como escrevem os grandes sábios, sempre a pessoa pode fazer Tshuva, todos os dias da sua vida, desde que ele nasce até o último instante da sua vida, ele pode voltar a fazer Tshuva. Só que esses dez dias são bem mais propícios, porque Boreolam se encontra mais fácil a nós. Ou seja, durante o ano é mais difícil, nós chegamos até ele. Tem diferença entre uma pessoa particular, um Minyan, um Tzibur, um Klal Israel, durante o ano, em relação a esses dias, mesmo no particular, Hashem está mais fácil de chegar até ele. Porque, como fala o Rachamim, não preciso eu ir até ele, ele se encontra mais fácil a Kadosh Baruch Hu perto de nós, ou seja, ele já está mais próximo de nós. Durante o ano, nós temos que ir mais atrás dele, ele está, mas o esforço da pessoa se pede mais chegar até o palácio. Só que agora, nesses dez dias, Boreolam se encontra mais fácil o acesso, ele está mais perto de nós. Só que eu quero tocar aqui um ponto importantíssimo, Kalka dos, que é o seguinte. Vocês sabem, quando nós falamos, tem alguém aqui que vende seguro? Bom, se eu ouvi seguro de vida, o que é seguro de vida? Mas o seguro de vida? Que o cara não morre e está seguro? Se não sei lá. Estranha o nome seguro de vida. Mas, realmente, eu tenho aqui em mãos um livro chamado Yehri Reuven, ganhei de presente do meu irmão, Yonatan, Rav Yonatan, Cisro Shulita. É uma joia esse livro, melhor, mais que joia. E ele traz aqui uma deraixá impressionante, e sobre ela nós vamos falar hoje, o Shur. Ele traz aqui, Kalka dos, que esses dias são como seguro de vida. tudo o que acontece no ano, tudo, 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 de A até Z, de Aleph até Taf, tudo o que acontece, de alegrias, ou de coisas amargas, que nós colocamos lá, lê, no desgraças, tudo, 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 tudo. Quando acontece? Durante o ano? Vamos ao exemplo. Nós agora estamos no Hodesh Tishri. E lá, além, perto de Pesach, Nissan, mais para frente acontece uma coisa amarga, ou uma coisa boa, positiva. Vamos falar o que assusta, que é amargo. Quando acontece? Nesses dez dias? Ou aconteceu lá em Nissan? O nosso foco tem que ser Morai Verabutai da seguinte forma. Acontece esses dias. Se revela em Nissan. Mas o decreto que for acontecer se decide nesses dez dias. Entenderam? Ou seja, tudo que for acontecer durante o ano se decreta nesses dez dias. E só se revelou em Nissan. Mas já estava predestinado, já estava decretado nesses dez dias que isso iria acontecer. E no que que depende do que for o decreto? Depende do comportamento da pessoa. Cada um no seu mundo particular e também no mundo Clal Israel, como traz o Rambam e a La Chotchuvá. Que o peso e medidas é no particular e também no Clal. Do mundo, de Am Israel, da cidade, do bairro e tal. Mas tudo é nesses dez dias. Sendo assim, se eu sei que tudo depende desses dez dias, não tem como não ter um comportamento diferenciado para melhor nesses dez dias. Não existe dizer não vou mudar. É uma pessoa então que não tem cabeça, desculpem falar. Se você sabe que tudo é decretado nesses dez dias que dependem do teu comportamento, então, lógico que a pessoa tem que ter uma motivação para ter uma mudança para melhor. E esse aqui é o ponto IP inicial da nossa aula hoje. Vamos trazer um exemplo de tão importante que é essa mudança e nós pedimos para Kadosh Baruch Hu que nos ajude a mudar. Porque nós sabemos se o Melech ele está aqui próximo de nós, então nós podemos aproveitar e pedir que ele nos ajude a nos receber, a nos ajude a mudar para melhor. Vocês sabem que nós temos a Amidah, nós rezamos Shimonah Esre, a Amidah, e ela é dividida em três Berachot que são louvores, aí vem as Berachot de pedidos e tem as últimas três que são de louvor, são agradecimento a Kadosh Baruch Hu, nós agradecemos a Shem, as três louvam, as o Meio pedem, as últimas três nós agradecemos a Shem, pedimos Shalom, tudo isso aqui. Bom, nas três primeiras não existe pedido. Vocês já viram que alguém possa pedir alguma coisa nas três primeiras Berachot? Não. É só no meio, você quer pedir Rokman, sabedoria, refuar, parlaçar, tudo que está no meio, mas as três primeiras não existe pedir nada. De repente a Sede de Metshuva sem ter um pedido. Nem você conclui a primeira Berachá de Maguen Abraham, você já encontra um pedido. Zohreno Lechaim, melech hafez vachayim, kodbenu bessefer vachayim, le manach elokim chayim. Você pede vida para a Kadosh Baruch Hu que nos lembre no Livro da Vida. Melech hafez vachayim, o Melech, que ele não só, que a gente pese, ele também quer dar vida, hafez vachayim, ele quer que se viva le manach elokim chayim. aí eu vou explicar que isso fica le manach elokim chayim, que nós pedimos para a Kadosh Baruch Hu por você, Hashem, nos dá vida. Eu já vou explicar o que é isso, mas antes disso, antes de falar Maguen Abraham, já temos Zohreno Lechaim. No Shabat, pode fazer pedido no Shabat? Não fazemos na Amidah pedido. Tem Zohreno Lechaim no Shabat? Tem. Tem todos esses, essas frases que nós pedimos no meio da Amidah também constam no Shabat. E nós sabemos que no Shabat não se faz pedido. De repente aqui sim, porque o Shurran Aruch, Código de Leis, deixou e Rahamin colocaram isso na Amidah, na Reza que nós fazemos. Por quê? Na primeira benção já pedimos. Em Shabat se pede. É um... O que acontece? Rahamin falam são dias de seguro de vida. Você tem que aproveitar o que for. Até mesmo na primeira Berahá tem que pedir Raim. Mas a pergunta é que tipo de Raim? Todo mundo gosta de viver. A pergunta é que tipo de vida você gosta de viver? Que tipo de vida você pede para o Criador? E aí, Moray Verabutai eu peço a atenção aqui que vocês me ajudem a entender a nossa Tefilah. Então vamos lá. nós pedimos para conseguem me explicar o que significa quando eu falo Le Man Ha Eloquim Haim. Por que eu quero viver Hashem? Qual é o propósito se eu falo por você? Vamos tentar pensar. O que é isso? então Rahamim me explicam que se eu falo para Kadosh Baruch Hu Le Man Ha a condição de viver que eu estou te pedindo vida é só por você Hashem. Então tem que ser uma vida por Hashem. O que significa uma vida por Hashem? Cumprindo o que Hashem quer como vocês estão falando ou seja eu não posso ser papagaio quando eu rezo eu tenho que saber o que eu estou pedindo que você seja escrito no livro da vida o que é isso? Le Man Ha Eloquim Haim a finalidade de viver qual é? por você Hashem e se é por você eu tenho que ouvir o que você está dizendo o que você está dizendo a tua Torah das mitzvot ou seja se eu não vou cumprir o que o Criador está pedindo Le Man Ha Eloquim Haim então isso é vida? Não é vida. Outra vez a condição diz o Hrenu Le Chaim me acompanhe se eu peço vida a condição só se cumpre só se eu cumpre essa condição de qual? de viver por Hashem se eu não vou ouvir o que ele diz então isso não é vida estão comigo? essa é a nossa tefilah Morai Virabotai em outras palavras tem que ser uma vida com qualidade espiritual o propósito de viver se eu falo eu falo não posso me contradizer o que eu estou dizendo Le Man Ha Eloquim Haim então tem que ter com qualidade espiritual tem que ter qualidade espiritual eu vou tocar aqui um ponto muito importante se não é o importante de tudo muitas vezes a pessoa acha ela entende ela concorda e tudo que nós estamos falando aqui mas tem um grande problema a direção que ele se encontra em sua vida não é uma direção correta é uma direção que leva ele para outro lugar e aí é o grande perigo e eu vou explicar aqui através de uma história uma história verdadeira de um Ra que ele ia dar uma palestra em Tel Aviv ele morava em Jerusalém e ele precisava pegar o ônibus na Tachanan Mercasí do ônibus de Jerusalém até Tel Aviv ele chegou em Tel Aviv no palco falou lá no estender que ele iria dar um determinado assunto só que quando ele chegou na Tachanan Mercasí quando ele chegou a pegar o ônibus de Jerusalém para Tel Aviv ele viu uma cena que chamou tanta atenção dele que ele mudou o assunto da palestra que cena ele viu foi a seguinte quando ele chegou como chama o lugar onde cada ônibus estaciona para esperar as pessoas subirem e cada um seu ponto da sua cidade então ele estava esperando o ponto dele ir para Tel Aviv ele se deparou com uma cena muito estranha de uma mãe com uma criança de 5 anos chorando 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 batendo o pé e a mãe querendo arrastar o filho para pegar um ônibus e todo mundo a Tachanan Mercasí lotada lá se usa muito vai e volta vai e volta e o Rav viu essa cena se impressionou por quê? porque o menino não parava de chorar batendo na mãe na mãe não conseguia segurar ele a mãe se cansou de tanto que a criança pronto o que que fez? pá! deu um tapa no caso o Rav viu que isso não ajudou nada a criança piorou dobrou mais o ficou mais mais revoltada tá 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 o Rav chegou por favor Guivera posso te ajudar? falou não não posso te ajudar? não mas a criança está desesperada está chorando está gritando aí ela falou você não tem como me ajudar falei por quê? porque se ela está chorando provavelmente ela quer alguma coisa então será que eu posso sim oferecer essa criança alguma coisa? aí me falou ah você não tem como ajudar eu vou te explicar o que que acontece nós estamos esperando aqui o ônibus mais ou menos quase uma hora eu preciso ir para a Tiveria e eu tenho que levar essa criança só que está um calorzão aqui muito calor na Tachanaki estamos faz uma hora esperando o ônibus chegou é um ônibus que mais ou menos do ano de Ahasverosh faz então imagine quando a criança vê isso e ainda quando ele se aproximou no ponto se acumularam umas 100 pessoas eu tenho que fazer essa fila de repente um ponto do lado um ônibus que vai para Bercheva zero quilômetros novo ar-condicionado duas pessoas esperando lá no ponto e do outro lado 100 a criança ficou louca falou irmã eu quero subir naquele ônibus e a irmã falou não existe nós temos que ir para a Tiveria a Doda está esperando lá nós temos um almoço marcado a tia está esperando nós temos que ir para a Tiveria tá bom mas está calor eu não quero ir eu quero ir para aquele ônibus o Rá falou quando viu isso falou que mussar que mussar é esse mamãe a criança realmente não vai entender ela realmente vai ter que pegar lá na força não existe você pegar aquele ônibus e Bercheva existe chegar em Tiveria não existe acabou não tem como esse ônibus se leva a Tiveria goste ou não goste então é difícil às vezes convencer a criança goste ou não goste vai ter que ir a irmã que ela sabe que tem que ir para a Tiveria nós temos que convencer ela ah outro ônibus é mais bonito é novo até ar-condicionado não tem quase nenhuma pessoa aqui está lotado vai lá saber o que nem ar-condicionado vai ter que ficar de pé ou não de pé ou de amar não ela vai para a Tiveria porque precisa pegar esse ônibus vai para a Tiveria acabou esse é o caminho cada um de nós temos um caminho em nossas vidas cada um de nós temos uma direção e o mais triste é quando uma pessoa se encontra na direção contrária eu próprio costumo dar um exemplo que para mim me serve isso muito quantas vezes nós nos perdemos na marginal quanto mais usamos nem o ex às vezes se perde ele acha que você está numa você não está você está nessa você não está ou de repente você entra numa você vai parar em Anhanguera ou às vezes você erra o sentido para você chegar até o aeroporto você precisa pegar sentido Ayrton Senna se ele vai pegar sentido Castelo Branco quando ele chega no aeroporto de Guarulhos nunca se vai chegar é outro aeroporto não sei mas para Guarulhos nunca vai chegar e infelizmente tem pessoas que acham que estão na direção certa e nunca vão chegar tem que pegar o primeiro retorno quando dá Bezreta Shem chegar pelo menos na direção certa ah mas esse caminho é mais fácil para Castelo eu vejo lá tem horas que para esse lado está para Guarulhos Ayrton Senna está parado eu vou falar Ramor você vai para esse lado esse lado está vazio vai para o outro lado está vazio então Ramor é você não importa eu preciso chegar para esse lado mesmo com o trânsito eu tenho que pegar esse lado não importa e daí que o outro está vazio o outro é mais fácil mas eu sei onde eu preciso chegar quando a pessoa sabe a direção ele já começa a se ajudar a encarar uma vida mais fácil em tudo que vai vir nesse caminho da vida se são testes se são desgraças se são o que for se ele sabe o caminho que ele está e está na direção certa os testes ficam mais leves as coisas mais amargas ele possa adoçar elas um pouco melhor porque eu sei que o principal é o caminho que eu estou no caminho certo tem esse exemplo parecido duas histórias pequenas do Rafet Zhaim onde acho que eu já contei isso faz alguns anos atrás mas vale a pena é quase o Mussar parecido que ele estava indo no trem ele se encontrava num trem muito velho antigo na classe C com os animais com as galinhas que for e outro na frente classe A de repente um amigo dele falou você é Israel Meir chamou ele como amigo você lembra eu sou tal você lembra de mim no Heder no Ketav no Gan aí o Rafet Zhaim olhou eu lembro de você tudo bem como você está olha o caminho olha o vagão que você está por você ter escolhido a tua vida você está na classe C do vagão do trem e olha eu por ter escolhido essa vida eu me encontro na primeira classe do vagão do trem aí o Rafet Zhaim falou o importante é a direção onde o meu trem está indo e não a direção do teu trem que estava indo do lado ao contrário Labotai além de ir para o lado ao contrário Hazal falam que tem algumas vezes que Boreolam chora quem causa o choro é a própria pessoa vou explicar aqui através de um machal do próprio Rafet Zhaim quem já foi professor ou a gente vê filhos dói para nós quando nós vemos muitas vezes quando alguém faz um esforço se até louva o esforço mas quando o esforço é errado para o lado errado dói mais ele se esforçou mas ainda ele se esforçou negativo para o lado errado ele pegou o caminho errado se esforçou para o lado errado como dói se ele usasse esse esforço para o lado certo ah não tem melhor que isso traz o Rafet Zhaim uma vez ele queria convencer alguém a se enquadrar no caminho certo e ele trouxe a seguinte história antigamente existia que nem hoje temos as os limites entre um país e o outro seria a fronteira e existia as vezes a pessoa alfândega e burlar passar clandestinamente da alfândega sem pegar então Rafet Zhaim trouxe o exemplo que existia um país de um lado que era bem barato as joias pedras preciosas e as pessoas carregavam as malas colocavam duas camisas em cima e embaixo milhões de brilhantes de joias e tal e quem conseguia passar a fronteira mamãe ficava rico de uma semana para outra de um dia para o outro porque conseguia vender um preço absurdo alto e ficava achir rico uma dessas chegou um que também quis fazer o esperto pegou sua mala pronto e tal e vocês sabem como nós temos nos que comportar quando eu estou levando uma coisa valiosa para ou guarda não perceber ou vocês estão na estrada você tem que demonstrar o que tranquilidade não suar ou não olhar nem para ele não olhe nem para a polícia não olhe nem para ninguém avisa normal anda normal dirija normal certo ou passa normal porque se você passa suando ou nervoso está aqui então uma pessoa dessas passando na alfândega no caminho da fronteira com uma mala vamos dizer assim para não despertar suspeita não é uma mala gigante é uma mala normal cheia de brilhante só que o que ele fez se fez passar super tranquilo e além do mais não pesada fácil era super pesada mas ele fazendo de conta que está super leve andando numa boa tal sim super leve estava pesada e o cara ele não via a hora de passar a fronteira e descansar pelo menos escondido porque não aguentava mais o peso da mala então ele andando 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 passou a fronteira de repente ele vem atrás alguém com o cavalo seguindo ele que era um policial e ele rezando que achem por favor que ele me passe e ele andando a estrada assim tá mole eu continuo andando 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 e o cavalo lá se aproximando para lá o chote para lá com o cavalo o guarda falou bom dia bom dia tudo bem sabe que dia bonito sim dia tá bonito tal 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 começaram a falar de tudo do sol da lua da árvore do chão do que for muito bom e o cara carregando a mala num calor e ele não suportava não podia nem mostrar nada aí o guarda perguntou me disse onde você está indo eu estou indo andando carregando a mala eu estou com o cavalo aqui eu estou indo para aquela cidade aqui uns 5 km daqui certo tem uma bifurcação vou pegar para essa cidade 5 km daqui a 3 km tem uma bifurcação mais 2 km nessa cidade e tchau aí o guarda falou eu também vou até a bifurcação posso ir com você ele falou vem comigo você pode vir comigo não aguento mais essa mala não posso parar eu fazendo tefilada com a mala suando suando o guarda falou sabe o que me dá a mala sobe você comigo não quero não me ajuda não me ajuda e ele falou maharam está solta você está suando não não quero nenhuma ajuda está andando chegou na bifurcação já depois de 4 km imagina o cara queria descansar carregando isso aí super leve aí o guarda falou bom eu vou para o meu lado e você vai para o seu lado coltuvo coltuvo quando ele entrou na bifurcação ele primeiro os 10 metros que ele fez deixou a mala do lado e descansou quem vem da trás o guarda o choter falou é você parou para descansar por quê por quê não não estou tomando um pouco de ar ah então sabe o que deixa eu ver o que você tem nessa mala aí o guarda falou roupa então me mostra que roupa tem algumas três calças duas caminhas você quer ver roupa vem na minha casa eu tenho armário inteiro de roupa não me abre essa mala aí ele falou não não deixa deixa não quero abrir aí ele falou para ele é uma ordem abre já essa mala aí a pessoa falou rachá me rachá você me fez carregar aqui cinco quilômetros de mala sabendo que isso você suspeitava por que você me mandou abrir isso aí lá atrás por que você me deixou carregando isso aqui cinco quilômetros morrendo eu rachá fala pessoa possa viver setenta oitenta cento e vinte anos carregando mala errada mala pesada chega chega no último dia você acha que essa mala você vai levar essa mala fica aqui você não leva nada mas como você me fez carregar toda essa mala pensar dessa forma agir dessa forma investir dessa forma todo um conceito vem no último dia desaba tudo isso aqui não dá vontade de chorar a maior tristeza é quando você vê uma pessoa que está no caminho errado contrário ele se esforça e ele defende esse caminho errado e chega no último dia de vida que nem no supermercado sabe aquelas latas de de extrato de tomate uma em cima da outra até o teto chega alguém lá e pum o que acontece cai tudo a pessoa não pode deixar sua vida dessa forma assim diz o Rafa Tzayim ou seja eu tenho que saber a minha direção qual é se a minha direção é porque nós começamos dizendo se eu peço vida porque é por você Hashem e se é por você me indica qual é a tua direção para mim ir do lado certo é tão importante a pessoa saber por que ela está nesse mundo como diz o Messila de Charim diz podemos dar volta pesquisar refletir pensar a pessoa tem que ter um conceito fundamentais saber porque ele veio nesse mundo que diz o Messila de Charim por que ele veio nesse mundo porque ele vive porque ele pede Chaim você vive por que por que você pede vida para comer um chocolate para comer um churrasco Lama quanto que vida é essa por que você vive não adianta só saber ele usa aqui uma palavra chave Sheidbarer primeiro vai atrás saiba vamos dizer assim na teoria de Itameth viva e prove que isso é verdade porque você veio nesse mundo viva isso aí é viver por você eu vi tem dois níveis vamos dizer assim como vocês falaram um é cumprir o que a Sheim mandou mitzvot ativas ou passivas não fazer o que ele que não pode ser feito isso é um nível que tomara a gente chegue de fazer o que ele pede e não fazer também o que a Sheim diz que é proibido mas tem um nível maior a vida nós vivemos você acabou de falar também se come pizza também se come chocolate mas a pergunta é como comer esse chocolate e como comer essa pizza como casar como viver como passear também tem direção certa esse nível não é fácil mas pelo menos nós sabemos que existe um caminho essa direção e eu tenho que viver assim se eu sei que toda essa minha vida é essa direção meu passeio vai ser diferente minha comida vai ser diferente eu vou trazer aqui alguns exemplos o Gaume Vina uma pessoa chegou para o Gaume Vina perguntando para ele Rav será que eu vou ter o Lama Bá? pergunta boa não é? você sabe se nós vamos ter o Lama Bá? não sabemos na verdade pergunta ótima só que o Gaume Vina respondeu com outra pergunta o Lama Bá você tem? você está perguntando se tem o Lama Bá esse mundo você tem? falou ai, vai, vai nem me fala desse mundo só desgraça só isso só aquilo só viço tragédia tal, tal, tal então o Gaume Vina fala o que você pergunta se vai ter o Lama Bá? se nem o Lama Bá você tem nem esse mundo você tem e me diz uma coisa o Gaume Vina pergunta para ele quantas horas você dedica para esse mundo aqui? ele começou a descrever o que ele faz o dia inteiro chegou até de 24 horas 18 a 20 se ocupando para esse mundo o resto dormindo e quase não sobrou nada para o mundo vindou e você pergunta o Lama Bá? se você entende uma pessoa que sabe que ele vive por Hashem então ele vive para o Lama e para o Lama Bá? responda porque não querem responder está com medo? não estamos pensando juntos é para o Lama Bá então tem investimento tem que ser o que? a princípio no Lama Bá e eu vou explicar aqui precisa trabalhar precisa passear mas a direção de comer é para ter vamos dizer assim saúde para servir Hashem porque eu vou passear para descontrair para rejar a cabeça para servir Hashem eu nasce eu estou eu como chocolate existe para quê? para ficar contente para servir Hashem preciso dormir para servir Hashem preciso casar para quê? para servir Hashem agora se é só para ter desejos materiais eu nasci para comer eu nasci para trabalhar trabalha ou você quer trabalhar para o trabalho para ser rico pelo dinheiro ou você trabalha ter dinheiro para comprar Lulav para comprar Mitzvot para servir Hashem então depende o que passa na tua cabeça o teu conceito você vai estar ou nessa direção ou na direção contrária fazendo a mesma coisa vou trazer um exemplo eu vou comer um chocolate que é gostoso tomara que a gente chegue nesse nível eu estou pegando não pesado hoje hoje estou leve fala uma marca casher boa de chocolate gostosa a melhor não tem então a melhor suíço com leite casher mehadra então nós vamos fazer berajá de chacol eu saboreio a berajá melhor ou o chocolate melhor sabe qual a diferença eu engulo a berajá e saboreio o chocolate o que deveria ser o ideal saborear a berajá e comer o chocolate come o chocolate mas eu enfatizo o que mais o chocolate agora vou trazer um exemplo uai 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 esse exemplo eu luto para chegar nesse nível eu também me incluo tudo que eu falo eu também estou dentro eu gosto também de chocolate eu demoro mais comer chocolate que a berajá certeza mas agora vou trazer um exemplo que eu acho que para mim eu sei saber como eu estou longe mas pelo menos a gente tem que saber que esse é o caminho a virada da megacena quanto é quanto pode chegar ah balache 300 a virada 300 milhões eu estou pegando lá em cima muito bom vamos supor que eu jogo seis números tal isso é uma coisa temos uma mitzvah cumprir uma mitzvah da torah qualquer mitzvah ou da torah de rabaname que vocês queiram ou ativa ou passiva vamos pegar uma mitzvah ativa para entender o exemplo que eu quero dar eu quero fazer uma mitzvah ativa ou pegar um lulav ou comer mazá coisa assim vamos supor um etrogo bonito tal esses dois exemplos um da megacena da virada outro o etrogo vamos supor que eu jogo seis números e acertei o sorteio de sábado à noite e eu só posso pegar o prêmio quando segunda-feira imaginem a emoção da pessoa que ela ganhou eu ganhei sábado à noite ganhei tá sozinho sozinho ganhei 300 milhões como é o meu como é o meu domingo nas nuvens nas nuvens chega a noite chega a noite uma filha minha a bebê pega o bilhete rasga no vaso maus me joga junto no vaso o que eu faço chega o etrogo antes de usar alguém levou o meu etrogo vai me doer vai o que que dói mais perder o etrogo ou perder 300 milhões na megacena o que que dói mais que eu vou chorar mais fale a verdade só está filmando eu vocês não estão filmando isso sim mas eu quero aqui é meu ponto sabe qual é todos nós sabemos que nada se compara a uma mitzvah espiritual nada do mundo chega a ser igual a um cumprimento de mitzvah espiritual eu não posso chorar posso mas não eu tenho que chorar mais na perca do etrogo vamos lá todo ato que eu faço até mesmo no trabalho até mesmo em uma refeição ou num esporte exercício eu tenho que avaliar eu faço isso para ir nesse caminho eu anotei aqui alguns exemplos simples nós temos ganhamos salário ganhamos dinheiro temos mitzvah de massas 10% de 100 10% é massa eu tenho que dar 10% o que vai ficar comigo para o Lamabá os 10% ou os 90% então a gente sabe eu tenho que valorizar mais o que? os 10% 2% vamos continuar eu trabalho eu trabalho 8 horas por dia 10 horas por dia e eu estudo meia hora torá ou uma hora de torá o que é mais importante essa meia hora uma hora ou 10 de trabalho falem vocês falem os homens o que é mais importante na vida da pessoa essa meia hora uma hora ou 10 horas de trabalho tem discussão? então quando tem um programa o que eu anulo? essa meia hora ou meia hora do trabalho? quando tem um programa que não consigo ou meia hora do trabalho ou meia hora do shiur que só estudo meia hora o que eu tenho que anular? o shiur o trabalho mas por que anular o shiur? o bono shiur você acabou de falar que você estuda 5 minutos por dia ou uma hora por dia ou meia hora por dia e você trabalha 10 então é fundamental a pessoa ter os conceitos pesos e medidas meio claros vocês todos estão é só parar pra pensar perguntar em voz alta como nós estamos exercitando aqui vocês estão respondendo então eu não posso viver diferente ao que eu estou pensando se não desculpa você não é coerente com você? não pode ser? a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte sim é a questão dos valores mas quando a gente eventualmente perante uma situação extrema digamos assim a gente pode se pôr no risco de tomar uma decisão numa opção como essa então e primeiro eu tenho que perguntar para um que risco você está dizendo para ele me dizer se eu vou então não então então mas isso tem que se ver se isso te leva a essa direção se esse trabalho te leva a direção te leva a direção contrária certo? isso lógico às vezes o que a gente pergunta para o sábio sabe o que é? Rava eu posso fazer isso em outras palavras isso é a direção contrária de Hashem me leva mesmo trabalho mesmo comer mesmo passeio eu tenho dois duas opções de passeio o A ou o B o A é a direção contrária o B te aproxima mas os dois são passeios entendeu? eu estou dizendo não faça isso não faça isso faça mas só um cuidado que isso te leve para a direção certa ou seja em poucas palavras saiba que mala você está carregando conforme o exemplo que a gente está falando que esforço você está fazendo que ônibus você está subindo o ônibus que te leva para o Lamabá ou o ônibus que te leva para a direção contrária no mundo vindouro é isso ou seja a pessoa tem que refletir quando ele fala eu não posso me contradizer o que estou dizendo acho que eu não quero vida que me aproxime a você eu não posso pedir uma vida que me leva longe de você é ilógico isso aqui você não está falando isso na tua amida eu vou trazer aqui uma história que nós temos que pedir para cada um viver viver da forma certa eu nunca vou esquecer o que eu falo do Abraham Shemulevich isso me acompanha sempre seja da forma que a pessoa vive é melhor viver do que não viver ele traz esse exemplo rapidinho nós sabemos que parou tinha três conselheiros para saber o que fazer com o povo de Israel me ajudem um era Itro Bilam Iov Bilam o que ele falou exterminar todos Iov o que ele falou ficou quieto Itro o que ele fez se mandou muito bom cada um pagou por seu ato vamos agora comparar entre Iov e Bilam Itro ganhou porque se mandou ele ganhou como genro Moshe vamos agora comparar entre Iov e Bilam a morte de Bilam qual foi uma espada foi morto na guerra matou morreu Iov o que aconteceu com Iov sofrimentos que não existe não existirá alguém que sofreu como Iov era mais fácil que Iov morreu Bilam sofreu morreu Iov sofreu a gente aprende aqui uma lição grandíssima é melhor viver como Iov do que morrer a rainha servir a Shem mesmo com tantas desgraças como Iov a Shem prefere do que não estar no mundo então a pessoa precisa pedir rainha vou trazer aqui uma história real do Rav Mishkowski Shlita ele contou uma história faz 40 anos atrás que aconteceu em Hadassah em Karim Yerushalem hospital conhecido de uma senhora na época 35 anos com Masha'Allah quantos filhos? 2 9 35 9 anos vem por até o ser temos inveja né 35 anos 9 filhos não se assuste só que longe aqui de todos vocês ela teve aquela doença tentou de tudo e a Shem e Shmor colocaram ela na parte do hospital de eu não sei como fala em português Terminais obrigado Shem 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 os rofim se colocaram os médicos colocaram ela nessa situação porque realmente tentaram de tudo e é malação de oter não tem mais o que fazer e cada dia piorava piorava e os médicos deram horas para essa senhora e ela sempre tinha do lado dela a sua filha maior de 15 anos chamada Dvorale e ela ficava do lado dela e a situação dessa mulher a Shem Shmor vocês imaginem a situação dessa mulher magra da forma que ela se encontra nessas condições olhos fechados mais para lá que para cá e de repente ela abriu os olhos e pediu para a filha que se encontrava do lado da cama dela sair do quarto a filha bem preparada ela entendeu que a Ima se encontrava numa situação já que uma hora olhou de aquanto e pediu por favor para ela se retirar do quarto porque ela não queria que visse o desligamento da sua mãe nesse mundo para o mundo vindouro então ela entendeu se a Ima está pedindo ela quer que eu não tenha trauma para a minha vida então pediu por favor para ela se retirar do quarto ela saiu do quarto saiu logo e como se fosse atendendo o último pedido da sua mãe ela já estava preparada mas super triste ligou para o seu pai chegando lá na secretaria lá chorando para o seu pai por favor Abba como você me pediu eu estou lembrando para você trazer as velas de Zicaron de lembranças de Ilunishma Shemishmur ela se aproximou a porta do Heder do quarto lógico ela não entrou mas ela começou a ver uma coisa muito estranha a mãe dela estava em uma situação terminal sem forças nada ela percebeu que a imã com as últimas forças que restavam ela pegou o cobertor e começou a se cobrir a boca e o nariz e começou a se cobrir a cabeça a filha olhando tudo isso Shemishmur ela coloca os ouvidos para tentar ouvir o que vai ouvir e ela ouve uma reza da sua mãe e eu vou ler para vocês dentro o que essa imã pediu para Shem eu quero te fazer uma pergunta que proveito você vai ter de mim mais em Haram e Nohot lá no monte Bet Chaim que se enterra você vai ter algum proveito meu ser enterrada em Haram e Nohot que que vai acontecer vão ler alguns Terilim no dia do meu no dia de falecimento na data eu vou fazer um acordo com você Shem você pode tudo um rei que dá vida ou tira aleja tira e dá você pode tudo Shem não tem nenhum impedimento que você cura quem você quer você pode me curar e se você me curar Shem e eu sair daqui andando eu te garanto que eu vou te servir melhor do que ficar enterrada em Haram mulher mulher não estuda a Torá não tem mitra estudar a Torá como homem mas sabe o que eu vou fazer eu vou me santificar todas as manhãs das oito da manhã até as duas da tarde ser cozinheira em qualquer Yeshiva grátis sem ganhar um centavo eu vou servir pessoas que estudam em Torá me dê essa possibilidade me dê essa força me testa e aí ela acabou dormindo passou 15 minutos ela abre os olhos encontra a devora ali do lado e falou por favor me traz me traz um copo d'água eu estou sedento faz dois meses que ela não tomava nada não tinha condições de tomar a boca estava seca não colocava nada na boca de repente ela pega um copo d'água a filha pensou que ela quer falar e falar e depois tchau e ela saiu no corredor a a enfermeira viu ela com o copo d'água você está indo não minha mãe pediu você está louca ela pode assim gasgar mas aí ela pediu ela foi escondida deu para sua mãe copo d'água passou tomou água abriu os olhos e aí a de bola lhe chamou os rofim os os enfermeiros os doutores fizeram bedecot exames como chamavam de sangue tudo outra vez e o médico falou o seguinte e ela dizia o seguinte me deixem diz a mulher eu não pertenço a vocês conforme vocês eu já estou no arame no hot só que eu abri um canal direto com a shem e eu não pertenço mais aqui nesse hospital passou 15 minutos ela estava mais forte pediu comida quis comer conseguiu comer e o rofim falou 40 anos eu trabalho nesse hospital nunca vi uma coisa igual depois de algumas semanas ela saiu do hospital andando pegou um táxi antes de chegar em casa falou pro marido eu não quero ir pra casa antes você vai me levar em qualquer shiva ver se precisa de uma cozinheira chegou no maishiva aceitaram não aceitaram lógico grátis só que ela estava preocupada que vai chegar a férias no mês de missão que é peça onde eu vou cozinhar está todo mundo em férias encontraram pra ela a shiva de mir que tem e nas férias ficam só 500 então ela todo dia das 8 às 2 da tarde cozinhando hoje ela já tem mais de 72 75 anos casou netos morai verabotai nós precisamos fazer um acordo com a shem que acordo le mancha eloquim haim a gente pede boriolam zohrenu lechaim me dá vida me lecha fechaim você gosta da vida mas que vida le mancha eloquim haim eu estou dizendo para shem me dá vida para te servir a shem esse é o esquema esse é o acordo está escrito kikaro velecha davar meot nós lemos isso na Torah na parashah agora nesses dias kikaro velecha davar meot befichal vabechala asotó as coisas kikaro velecha fala para me está próximo de você kikaro velecha está próximo de você lo mevelayam não está atrás do mar ou lá nos céus está próximo de rishu a shem vem matzeó a shem está aqui tem discussão que mitzvah essa que a Torah falou que está tão próximo de você befichal na tua boca ulvavechal no teu coração lá asotó para fazer rashi lá diz que está falando de Torah estuda a Torah kikaro velecha não está nem atrás do mar nem no céu está aqui próximo de você estuda a Torah o ramban escreve que a shem está se relacionando a mitzvah de tshuva está tão próximo principalmente nesses dias a shem está aí são três pontos fundamentais de uma tshuva vocês lembram quais são arrependimento confissão kabbalah leatid que é o que eu vou receber e fazer coisas boas me empolguei outra vez vem a Torah e diz está tão próximo me fazer fazer tshuva befiha vidui confissão ulvaveha arrependimento como termina a Torah vele a sotó o que é vele a sotó faça yala ato tem que agir a tshuva não é só confissão befiha ulvaveha arrependimento só que lá a sotó tem que fazer não pode ficar lenga lenga tem que fazer tem que receber sobre si e fazer aí vem a pergunta que tipo de recebimentos tem que fazer o que que kabalot são eu vou trazer dois exemplos com isso já estou terminando o chiu já termino me dê exemplos de kabalot me dê exemplos de kabalot yala falem podem falar senhoras o que recebe sobre si para melhorar o que o que tem que fazer o que são coisas grandes porque coisas grandes que possam acontecer um grande perigo o que vem o rafshach lava shalom traz um exemplo fundamental birkatamazon olhando no sidur asher yatsar palavra por palavra qualquer berachá devagar ele diz aqui ele falou isso para abrejim voltem para suas casas e falem para suas esposas e crianças que no dia que façam birkatamazon olhando para o sidur palavra por palavra ele antes falou ouçam um senhor idoso que tem experiência de vida o rafshach viveu 107 anos ele falou vocês fazendo birkatamazon olhando o sidur vão ter vão ouvir uma voz do xamai dizendo plony asat chuvá plony asat chuvá plony asat chuvá pulana asat chuvá ou seja o yetsarara diz você já está perdido porque o que você tem que receber sobre si esquece nós temos que falar não eu vou ter receber coisas pequenas mas o caminho eu preciso chegar até a shem não para no primeiro você já está no caminho certo vai barul barul haxem eu vou trazer aqui uma coisa que eu li ano passado me deixou muito contente só que esqueci o nome do raf era a época dos 10 dias e ele estava na chuvá super triste aí o mazguiach dele acho que é o mazguiach de Hebron chegou para ele e falou porque você está triste se alahá é como Rabenu Yonah ele não entende eu estou triste porque a lei é como Rabenu Yonah Rabenu Yonah é um grande sábio que escreveu o lixar é chuvá portões da chuvá ele está discutindo com quem para você me dizer me acalmar que alahá a lei é como Rabenu Yonah está discutindo com quem aí ele foi questionar o Rabenu não entendi que você está me acalmando acerta de me chuvá eu estou em pânico o lixar com o Rabenu Yonah qualquer lhe discute com o Rabenu Yonah foi a discussão a discussão é a seguinte eu vou dar um exemplo aí vocês vão me entender vamos pegar o exemplo que eu falei eu vou sair daqui para Marginal para mim chegar no aeroporto eu tenho que pegar sentido Ayrton Senna não posso pegar sentido castelo branco vamos supor que eu me enganei sentido castelo branco o que eu tenho que fazer quando eu percebi que estou errado retorno e aí eu volto não importa o tempo que der mas tem que voltar na vida da pessoa também existe isso ela pegar o sentido contrário ela percebeu vamos supor eu vou dar um exemplo de idade vai o cara tem ele pegou o sentido contrário anos e anos chegou aos 85 anos percebeu que tem que pegar o retorno existe retorno para essa pessoa? muito bom fale mais alto lógico muito bom perfeito só que quanto tempo de vida ela tem? a minha vez stream mas vamos supor mais dois anos ela viveu ela não conseguiu chegar até o aeroporto porque ela percebeu no retorno aos 85 anos então o caminho dela era muito grande para ela agora voltar e primeiro ela tem que voltar no meio certo? e depois tem que andar mais mas ela não conseguiu viver certo? me acompanharam? então conforme o Rambam não é fácil ela vai ganhar mérito é chuva tudo bem mas não vai ser pago como se fosse que ele chegou até onde tem que chegar porque ele não chegou ele fez chuva vai ser aceita 10 perfeita chuva verdadeira perfeito mas ele vai ser pago até onde ele chegou conforme o Rambam não basta você estar no Kivun basta você estar na direção certa se você vai embora antes do tempo vai ser considerado que você chegou e o Rambam falou para ele por que você está assim? basta você se encontrar o que? na direção certa a Lachá como o Rambam não é? mas o Rambam tem que agir tem que receber sobre si chegar de peito erguido para a Kadosh Baruch Hu não estou falando de orgulho mas de coração dizer a Kadosh Baruch Hu Zohrenu Lechaim vale a pena você investir em mim me lembre você gosta Melechafetz Bachayim você gosta que a pessoa viva só que qual é a condição? Le Mancha Eloquim Hay por você a Kadosh Baruch Hu estando no teu caminho eu quero viver para chegar na tua direção chegar até você de Mar de Jatimatová já parou daרי entregar o de Mar de Jatimatová a Kadosh Baruch Hu Amém.